Bem-vindos, nerds, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro. Mais um vídeo de Diablo 4 pra gente falar da itemização do endgame e de trade, tá? É o seguinte, muito foi falado sobre não ter trade no jogo. É verdade, mas é mentira. O trade vai ser restrito, os itens lendários, eles serão vinculados à sua conta. Tá escrito ali, embaixo do nível necessário 4, vinculado à conta. Ou seja, eu não posso trocar esse item, tá? Já o item amarelo, eu posso trocar. E os itens amarelos serão os itens mais valiosos neste jogo. Os itens amarelos serão os itens mais procurados nesse jogo. Os itens amarelos vão dar loucura na galera e vão ser a base da sua itemização. E eu vou explicar por quê. Os itens lendários, o que que faz o item ser um lendário? É simplesmente aquela linha ali, ó. Aquela linha da estrelinha dourada. Tá gravado, inclusive, tá? Gravado. Habilidades básicas recebem 33 de velocidade de ataque. Por que que tá escrito ali gravado? Porque esse item, essa adaga, era um item amarelo. E eu gravei o aspecto lendário nele. Quando eu gravo um aspecto lendário no item amarelo, ele vira lendário. E aí que tá o grande pulo do gato. O item lendário, que não é gravado como esse aqui, ele tem cinco afixos. Aqui dá pra ver bem, tá? O primeiro ali de resistência é inerente do item, tá? Ele não é rolado. Todo amuleto vai ter resistência, todo ringue vai ter resistência. Tá? Olha lá. Resistência a fogo, resistência a sombra, gelo, blá, blá, blá. Tá? Porém, o item lendário, ele tem cinco afixos. Cinco características. Olha lá. Um grau pra todas as habilidades de defesa, dano de fogo, um grau pra todas as habilidades de maestria e 2% de dano. São os quatro afixos, mais o afixo lendário. Cinco. Cinco afixos. O item amarelo tem cinco afixos. Porém, ele não tem o afixo lendário. Então, você pode pegar um item amarelo, ter os cinco afixos. Deixa eu ver se eu tenho um amarelo de cinco afixos aqui. Ainda não. Mas já achei no bárbaro. Você pode pegar um item amarelo, ter cinco afixos, e ainda pegar um aspecto, ou alguma coisa do seu código de poder, que é essa propriedade da estrelinha, e infundir nesse item amarelo, fazendo um item com seis afixos. Então, o item amarelo que você achar que é aquele amarelão, que você fala assim, caramba, velho, que item amarelo tem crítico, tem dano, tem tudo. Depois, você ainda vai pegar uma característica lendária que você salvou, que você desencantou o lendário, ou que você tem no seu código de poder, e colocar naquele item amarelo, fazendo com que aquele amarelo seja o melhor lendário de todos. É uma característica que pouca gente percebeu, mas que vai transformar o endgame desse jogo. Porque, primeiro, dropar lendário, você vai dropar um aqui, outro ali, nem sempre o lendário é tão interessante. Às vezes você usa o lendário só pelo aspecto dele mesmo, ele não vai ser tão forte, o roll não vai ser tão legal. Amarelo você pega toda hora, e vão ser vários rolls de amarelo. E você vai ter várias chances de pegar o melhor amarelo da sua vida, e depois ainda infundir um aspecto lendário. Ah, ouro, como é que esse negócio de aspecto funciona? Vou mostrar pra vocês. Você vem aqui no ocultista, que é o Demian, o ocultista. E você tem aqui extrair aspecto. Extrair aspecto, você pega um lendário, coloca lá, e ele vai te cobrar um dinheirinho pra extrair aquela estrelinha dourada ali, ó. Você causa 20% de dano aumentado a inimigos vulneráveis enquanto tem uma barreira. Somente mago. Então, esse aspecto, ele vai ser extraído, vai quebrar seu amuleto, e ele vem aqui pra aba do seu inventário de aspectos. E ele vai ficar aqui. E aí, depois, você pode pegar esse aspecto e você pode infundi-lo, ah lá, em tipos de itens permitidos. Arma de uma mão, arma de duas mãos, luva, amuleto ou anel. Essas cinco opções. Então, você vem aqui, você coloca um anel, por exemplo. Você pega do inventário o aspecto que você desencantou, né? Que você criou. Coloca aqui, e ele vai fazer a prévia do item. Você paga mais um dinheiro, e você acabou de transformar o item amarelo em um item lendário. Ou você pode pegar do Códice do Poder. Esse Códice do Poder, ele vai ter ali uma sequência de encantamentos lendários, né? De aspectos lendários, que você pega fazendo dungeon, que você pega derrotando chefes únicos, completando missões, etc. Eu tenho, por exemplo, o aspecto do frio penetrante. Estilhaços de gelo perfuram três vezes, causando 25% a menos de dano por inimigo atingido subsequente. Então, o estilhaço de gelo, geralmente, ele não penetra. Aqui, com o aspecto do frio penetrante, ele vai penetrar. E aí, eu poderia, né? Sei lá, eu acho que eu posso usar isso no ringue. Posso. Com 11 mil de dinheiro, eu transformaria o item amarelo, glória metódica, em um item lendário. Com o mesmo item level, com os mesmos atributos, porém, eu adiciono, ó. Esse aqui tem quatro afixos. Eu adiciono um afixo a mais. E aí, ele vai ter ali, né? Três afixos, um socket, quatro afixos, mais o aspecto lendário. Cinco afixos. Então, acaba sendo mais poderoso do que o item lendário cru por conta de um afixo a mais. Então, os amarelos, os raros, os raros infundidos com poder, infundidos com aspectos, vão ser os melhores lendários que a gente tem nesse jogo. E o raro você consegue trocar. Então, muita gente perguntando, ah, vai ter trade, vai ter trade, como é que vai ser? Vai ser assim, vai ser acolá? Agora, vocês já sabem que o jogo, então, você não vai poder trocar lendário. Lendário, você vai ter que dropar. Outro detalhe interessante. Quando você extrai o aspecto de um item, o lendário, ele tem um roll melhor do que o aspecto. Como você vai transferir o aspecto de um item para outro, está ali, por exemplo, você causa 20% de dano aumentado. O roll é de 17% a 30%. Eu tirei 20%. Quando você vê aqui o aspecto, você causa 13% de dano aumentado. Então, de 20 caiu para 13. Por quê? Porque o roll aqui, do aspecto, ele é menor. Seria extremamente roubado se ter o lendário puro também não tivesse nenhum tipo de vantagem. Então, você pode transferir, sim, o seu aspecto lendário, mas ele vai ter um roll um pouco pior. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Muito bem. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti